Levou Minha Camisa Sentiu o cheiro de perfume na minha roupa Diz que era boticário, o cheiro é de outra moça Fez de tudo pra poder brigar Nem deu chance pra eu me explicar Ô desgraça de mulher que não entende nada Esse cheiro de perfume é de uma namorada, de um amigo meu E quando foi embora me abraçou e disse adeus Luísa, Luísa Você foi embora e acabou com a minha vida Luísa, Luísa Se você voltar, amor, traz a camisa Luísa, Luísa Você foi embora e acabou com a minha vida Luísa, Luísa Se você voltar, amor, traz a camisa Ô desgraça de mulher que não entende nada Levou a camisa que eu mais gostava É Rafael Almeida Levou a camisa que eu mais gostava Levou tudo na vida que eu mais amava Que era você O que é que eu faço agora sem você? Ô desgraça de mulher que não entende nada Esse cheiro de perfume é de uma namorada, de um amigo meu E quando foi embora me abraçou e disse adeus Luísa, Luísa Você foi embora e acabou com a minha vida Luísa, Luísa Se você voltar, amor, traz a camisa Luísa, Luísa Você foi embora e acabou com a minha vida Luísa, Luísa Se você voltar, amor, traz a camisa Aô, Luísa Se você voltar, traz a camisa, vai Por favor, amor Eu gostava tanto dela A rocha, bebê